E aí pessoal vamos a mais um vídeo no canal hoje nós vamos para o vídeo sexto da playlist do Lantris do início ok vamos dar uma passada aqui rápida pelo próprio Lantris aqui para gente ver o que que nós já mostramos eu já dei uma eu já dei uma passada geral e cada item mostrando que cada item faz ou não faz eu já passei a mostrar desculpa como instalar um adicionar um jogo localmente tá bom que são aquelas chamadas jogos de Tabaté ou jogos genéricos aqueles jogos que você vai no site compra o jogo e ele te dá o arquivo para baixar assim como é no GOG.com né o GOG.com ele te dá a opção de launcher ou de você baixar os arquivos e fazer a instalação bem como você quiser aqui eu já dei uma passada né sobre o que que cada coisa faz a gente vai mostrar o que realmente importa para gente usar e depois eu acho que você está dando uma explorada aí né e tá vendo conhecendo descobrindo mais porque eu também eu também não conheço tudo tá bom pessoal a gente te dá o caminho e você expande aí né bom aqui nós já mostramos as preferências o que que isso aqui faz os runners que são basicamente emuladores as fontes e são os launchers entregar em integrados no próprio e o lantres as contas e isso aqui é novo e tá teve uma atualização vamos ver aqui para qual que foi mesmo 50.5.16 e isso aqui foi adicionado eu nem nem tava sabendo disso a conta aqui né e é a conta que basicamente é para fazer uma integração entre o lantres e a Steam tá bom como eu já tava conectado ele já já pegou aqui updates isso aqui também é novo ok pessoal ali ele fala é estável né que as atualizações do INGS são baixadas automaticamente versões mais recentes é sempre usada a menos que seja substituída nas configurações então o que que mudou aqui cima se você deixar aqui marcado em estável e você vir nas configurações lá nas configurações globais e nós colocamos e setar algum aqui ó é você sentar que nem eu fiz aqui ó o 22 ele não vai mudar a não ser que creia eu tá pessoal que você deixe em personalizado vou cancelar aqui cadê o outro já tá aqui ó pronto voltou e a parte de baixo ele diz aqui também ó isso nos permite acompanhar as regressões ou mais com mais eficiência a com mais eficiência e fornecer de maneira mais confiável e eu prefiro deixar aqui no estava mas isso aí a gente muda né de jogo para jogo e o automático que é o selfer Minded Eita inglês ruim do caramba as atualizações eu não consigo pronunciar muito bem já já veram isso né a entender eu consigo entender algumas coisas mas pronunciar pegou as atualizações do INE não são mais integradas automaticamente e você tem total responsabilidade por suas versões do INE qual a diferença aqui uma vai baixar e a outra não vai baixar não é não chega a ser você automática ali o selfie o selfie é como se você se serviço né ele acho que ele quis dizer isso mas ela traduzindo aqui na tradução direta fica automático mas é você se servir você que vai escolher qual versão você quer e ponto tá bom embaixo ele fala que observe que este modo não é totalmente compatível o selfie mais tá bom para enviar problemas no github ou pedir ajuda no discord volte para o estável a última checagem foi a cinco dias e 132 horas misericórdia Então você pode vir aqui ó dá um cheque e teoricamente ela não tem updates Ok vamos ver aqui mais para baixo ele tem um runtime updates ele tem ele automático updates do são times do latres pode dar um cheque update aqui também não tem um update e mídia download mídia e sem mídia é não entendi muito bem isso aqui não média média updates sistema tá bom só olha que tá tudo deu uma mudada aqui vocês estão vendo aqui ó vulca suporte é o que quer dizer isso se o meu sistema tem suporte a vulca assim como minha placa de vídeo entre outras coisas sim ó e sim que eu tenho suporte f5 eu tenho suporte o a instalado tá ok game escopo não nós não temos eu não uso esse tipo de ferramenta manga rude está instalado game mod eu também não não uso esse tipo de ferramenta tá dizendo não Steam e esse e flat pack não porque eu também não uso esse tipo de empacotamento sistema operacional você viram que deu deu uma mudada bacana que ficou legal negócio cara eu não tinha visto isso você pode copiar isso aqui e colar em algum lugar no GDIT por exemplo vamos ver Olá ele vai copiar todas as informações aí caso você precise passar para alguém história de isso aqui aqui também é novo tá bom pessoal é o que que é aqui ó quem me libere é aonde estão sendo instalados os jogos isso aqui ele já pegou até a minha configuração padrão isso aqui foi lá do primeiro segundo vídeo né que a gente fizemos as configurações padrão então a pasta padrão onde você instala seus jogos é essa mas você pode mudar como eu já mostrei aí nos vídeos está o cash ele me dá aqui essa opção o que que o que que ele diz aqui se se fornecido os arquivos baixados durante a instalação do jogo serão mantidos lá eu creio que aqui em cima né na onde você selecionar caso contrário todos os arquivos baixados serão descartados e que ele tá dizendo aqui se você vir aqui tá selecionando aqui ó eu quero aqui dentro do parou só um exemplo tá vou dar um ok eu quero aqui dentro tudo que for baixado e que o que vai ser baixado pessoal os jogos por exemplo eu vou eu vou minimizar aqui vou vir aqui ó eu quero procurar no site eu vou colocar uma Ubisoft Ubisoft connect eu vou estar aí eu vou instalar esse cara ele vai baixar o launch então ele vai armazenar nesta pasta que eu selecionei aqui ele abre a pasta e aqui eu eu deleto porque eu não quero que ele salve nada isso é bom caso você fique sem conexões de internet que ele está na alguma coisa enfim por algum por algum motivo tem para eles ter feito isso e opções globais são as mesmas não mudaram nada de nada de nada salvei então pessoal vocês viram que mudou algumas coisas ficou bem legal bem bacana aí aqui no menuzinho aqui quando a gente clica aqui não mudou nada tá bom para mim a mesma coisa ele mostra ali ó playtime são 43 horas e 24 minutos jogadas mas ali eu te garanto que mais cinco horas eu deixei o jogo aberto aí esqueci o jogo aberto e fui fazer outras coisas tá bom não tem tudo isso aqui de hora não foram essas coisas que eu já mudei hoje eu já aproveitei para mostrar as novidades que vieram no lance 0.15.10.5.16 tá bom nem eu sabia me pegou de surpresa aqui a gente nós estamos eu e você vendo em primeira mão pessoal o que que eu tenho mais para mostrar aqui cara tem jogo recente para caramba né ele tá pegando meus jogos da steam vamos vir aqui no sinalzinho demais e eu vou passar o que é necessário e eu acho que essa playlist chegou ao fim mas ela pode continuar caso você tem alguma dúvida caso você queira ó Rodrigo dá para fazer isso mostra para a gente a cara ó seria legal isso aqui tá comenta aqui embaixo aqui pessoal terá já com o canal pergunte que a gente vai te responder da melhor forma possível instalar não instalar de um script em instalação local isso aqui eu nunca fiz eu creio que seria por exemplo se eu viesse aqui na página do lantres eu vou ver aqui que nós temos aqui vamos pegar o garena bom e eu vim aqui ó download script ele vai fazer isso e agora elas por né salvar ele salvou na minha área de trabalho vamos instalar aqui para gente ver uma abrir aqui pasta pessoal vamos ver se é isso mesmo instalar aí tá vendo galera lá então é dessa forma aqui eu vou cancelar tá bom só não tem necessidade eu acho que isso nem funciona mais eu vou até pagar esse cara aqui ó então é dessa forma que você faria uma instalação por script a Rodrigo posso criar um script claro se você manja das dos paranauê aí das linguagens de programação você é um programador então você pode sim fazer o seu próprio script de instalação de qualquer jogo só que eu acho que para você postar lá no lantres tem umas políticas lá então você tem que entrar lá e tá entendendo como é que faz isso tá bom diz que é um pouco meio chatinho eu concordo com eles importar a rom vamos ver isso aqui como é que funciona isso aqui cara é para emuladores eu não vou te falar aqui que eu eu não vou falar nada sobre isso porque eu não domino essa área deixo para quem domine tá bom install a windows game from executable cara eu acho que esse aqui é a mesma coisa ao windows 10 windows 7 o local que ele pode ser o do sistema mesmo em nome eu vou colocar um teste identificação teste vou dar um instalar e que é isso aqui setup file vou dar um instalar vai lá para o negócio lá continuar select o setup file então deixou a eita pô deixou abrir aqui e vindo 6 não os 5 jogos baixados vamos só pegar um exemplozinho aqui para a gente ver aqui como é que vai funcionar blog.com.exe tá certo tá certo vamos eu vou mudar um instalar vamos ver ele vai criar o prefixo né de praxe vai começar a fazer a instalação esse é um jogo adquirido lá no blog.com ok sol não vou instalar então é dessa forma que e você está no ponto exe serve com qualquer ponto exe tá bom pessoal vocês acham que estão me entendendo que eu tô falando né e eita porra não é isso que eu queria fazer eu vou dar um abortar aqui ó remover o arquivo eu vou cancelar aqui ó vou dizer que sim se a gente vier aqui lá no meu instalado lantres teste tá vendo ele me criou um prefixo com todas as pastinhas aí como eu abortei ele não apareceu aqui cara teve alguém e eu vou excluir aqui ó você poderia ter excluído lá mas sempre confira se ele excluiu o mesmo que sempre o lantres você vem aqui e remover por exemplo vem aqui de remove ele não remove lá ele só remove daqui da interface para isso é a mesma coisa disso eu prefiro adicionar jogos instalados localmente do que instalar windows game from executável porque a opção de abaixo consigo configurar tudo versão de wine tal 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 aqui eu já nem eu nem vi que que eu nem sei ele eu acho que ele vai pegar a versão padrão do meu que tá no meu lantres tá bom e esse outro aqui importar previews instalados do lantres game vamos ver o que é isso aqui essa parte de importar os previews vídeos instalados no lantres eu não consegui eu não entendi muito bem tá bom e eu não consegui eu fiz de várias formas é a gente às vezes a gente buga mesmo tá só a gente às vezes não consegue fazer certas coisas então essa parte aqui também eu não vou tá mostrando como tá fazendo porque eu não sei fazer então não vou passar uma coisa que eu não sei fazer e você sabe que é de deixar escrito aí embaixo nos comentários fique à vontade Ok e essa parte aqui eu já expliquei eu acho que não tem muito segredo por exemplo eu quero instalar o nid vamos ver aqui mais para baixo aqui é o bater fonte bater front gente suvar vou gente gente que não gente fala em order eu errei eu tenho esse jogo onde eu tenho na origem ou na na Steam por exemplo se você tem ele na Steam ele vai abrir apenas aqui vai mandar você baixar lá na Steam tá bom e esse aqui ele vai ele vai se você clicar aqui ó ele vai instalar a origem e lá dentro depois que abriu lá você vai instalar o jogo então eu prefiro ir direto aqui ó tá pessoal vou vir aqui só uma dica eu vou só colocar EA aqui ó e aí vou instalar o EA e lá dentro eu instalo meus jogos como é o que eu tenho aqui é porque games a mesma coisa procura lá Epic Games blog Galaxy a mesma coisa Ubisoft Connect Blizzard enfim eu acho melhor você baixar cada um launcher a não ser que seja por exemplo que nem o Gantin Impact é ele não tem lá o cheiro é o próprio launcher dele então você procura lá Guintin e você vai achar o LOL você procura League of Legends e ele vai achar Ok então é dessa forma tá bom só como eu disse é a série vai ficando por aqui se você tiver alguma dúvida alguma sugestão para essa playlist do Lutris do no início comenta aqui embaixo aqui ou se eu esqueci de comentar de falar algum sobre algum assunto você comenta aqui embaixo também que a gente vai tá voltando e falando sobre esse assunto que eu deixei de falar ou sobre o assunto que você quer a Rodrigo estilo e mostra aí como é que está no jogo localmente quando eu já tenho os arquivos dele instalado enfim só comentar aqui embaixo aqui a gente vai estar fazendo um vídeo muito bacana para vocês se você gostou desse vídeo foi útil para você se inscreva no canal ative o sininho para você receber as notificações e não esqueça de deixar o seu like você também pode compartilhar com seus amigos nas suas redes sociais desta forma você vai estar ajudando o canal o canal a crescer vou ficando por aqui e até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí